Música Alô região do carro, alô Música Numa grande festa de 5 dias, de 23 a 27 do 2 No Arraiá da Ajuda, localidade praiana de Porto Seguro A Expo Verão, um mega evento de agropecuária Que envolveu cavalos magalarra marchador de todo o Nordeste Espírito Santo e Minas Gerais Foram destaque no fim de semana no sul da Bahia Música A grande feira agropecuária Teve exposição de maquinários Parque infantil com brinquedos diversos Exposição de animais Exposição de produtos agrícolas produzidos na região E vários campeonatos de cavalos magalarra marchador Música Sendo finalizado por Choro Artístico com os cantores Caio Oliveira Música E a Pegada da Loura Música Além dos muitos campeonatos de cavalos magalarra marchador Que contou com animais de muita qualidade e beleza rara de vários estados O evento serviu para agregar cada vez mais os criadores da raça espalhados pelo Brasil Contando com a presença de várias entidades do setor e seus representantes Dando um clima de fazenda no Arraiá da Ajuda Localidade extremamente turística Música Tendo dois pelegos grandes Que a cura não fica no Brasil Música Música